Essa é a InCosmetics Latin America. Seja bem-vindo ao estande da Oxiteno. Aqui ao meu lado é a Alexandra, ela é da equipe de pesquisa e desenvolvimento da empresa. Alexandra, eu sei que vocês estão com um lançamento aqui nessa feira. Fala um pouquinho pra gente sobre o que é. A Oxiteno está apresentando aqui na InCosmetics o OxiCense S0440, que é uma nova solução para o cuidado do cabelo, que foi desenvolvida dentro de uma das nossas plataformas de inovação, que é a plataforma de sensorial e reologia. Querida, o que você pode pontuar que é o grande diferencial do seu produto? O OxiCense é um ingrediente inovador, baseado numa combinação única de humectantes e emolientes. E os principais benefícios do OxiCense S0440 são o controle e a redução do frizz, a promoção da maciez, da penteabilidade, da sensação de hidratação no cabelo, a possibilidade de redução do teor de outros agentes condicionantes da formulação e também a possibilidade de obtenção de formulações totalmente transparentes. Nossa, isso é muito bom, ou seja, nós vamos ficar com os cabelos mais bonitos, mais sedosos. Agora, Alexandra, fala pra gente. A gente sabe que alguns produtos, eles dão brilho realmente, mas pesam um pouco no cabelo. O que você tem a falar sobre esse respeito em relação ao seu produto? Especificamente com relação ao frizz, a estratégia mais comumente utilizada para controle e redução do frizz é o uso de formulações baseadas em ingredientes como óleos, por exemplo, que formam uma camada protetora sobre o cabelo, reduzindo a capacidade de absorção de água pelos fios, que é a principal causa de ocorrência do frizz. Nós sabemos, no entanto, que quando utilizados em excesso, esses produtos podem deixar o cabelo com aspecto pegajoso, mais pesado. Então, é interessante o desenvolvimento de novas soluções que promovam o controle do frizz, mas que deixem os cabelos com o aspecto mais natural possível. Excelente! Agora, pra quem não pode vir até a feira, vamos passar o site de vocês e fazer esse convite pro pessoal? O site é o www.oxiteno.com e eu convido a todos que não puderam estar presentes na feira pra que nos visitem no site. Na Oxiteno, beleza é uma sensação. Fica conectado, porque a Business Online tem muito mais sempre pra você.